Geminas TV, oferecimento. Pé Jovem Calçados, conheça os lançamentos da coleção Outono Inverno 2017. Postos RVM, todos os combustíveis em até 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite essa moleza. Pensou em construir ou reformar? Nós temos a solução. Módulo Planejamento e Construção. Venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento. Há 18 anos, a Motorromaria reúne centenas de fiéis em uma missão de viajar de moto aproximadamente 450 quilômetros até o Santuário Nacional de Aparecida. A Motorromaria começou com alguns motociclistas e hoje conta com a participação de mais de 30 cidades. Hoje, como já foi confirmado, Guaranés, Aliceburgo, Mococa, Monte Santos, Itamugi, São Sebastião do Paraíso, Franca, Hortolândia, Altinópolis, Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, Alterosa, Areado, Cavacos, Alpenas, Monte Belo, Muzambinho. Então, mas está crescendo, assim, de um modo quase que assustador, né? Todos os anos, o Andor, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, é levado até o Santuário Nacional com o objetivo de agradecer graças alcançadas e pela fé na padroeira do Brasil. Começou com o Pedrinho Rossi e o Gerson Rossi e falaram de ir Aparecida e tal, aí surgiu a viagem e depois juntaram mais três motos e assim começou. E um entra conversando com o outro sempre, o ano que vem eu vou, o ano que vem eu vou e tal. E começou desse jeito e eu comecei a ajudar, comecei a ajudar em 2004, que tinha 38 motos. E hoje está como está, né? Essa é uma das maiores romarias de moto a nível nacional, eu acredito. Em 2017, o Santuário Nacional de Aparecida comemora seu jubileu de 300 anos de bênçãos, rotas e consagrações. Essa data se torna especial também para os romeiros que terão parte da sua viagem transmitida pela TV Aparecida. Nós chegamos em Pozo Alegre em torno de 8h15, 8h30 e lá vai ter uma repórter da TV Aparecida que vai fazer essa cobertura de Pozo Alegre até Aparecida, até Basílica Velha de Aparecida. E chegando lá, meio dia e meio, uma hora, o pessoal vai para o hotel, toma um banho, almoço. Nesse sábado, às seis horas da manhã, os romeiros irão sair de Guaxupé com previsão de chegada em Aparecida às 13h. Às 18h, terá a missa transmitida ao vivo pela TV Aparecida, com a participação dos fiéis da moto Romaria. Vamos prestigiar, assistir à missa às 18h, com a nossa participação. A missa já está agendada, nós vamos ter a participação, se Deus quiser, no presbitério, ou seja, no altar. E assistam, assistam, vocês vão ver os familiares de vocês, vão ver os fiéis guaxupianos e de cidades circunvizinhas participando da missa. De acordo com o Fernando, um dos organizadores da moto Romaria, é um orgulho imenso reunir centenas de fiéis de mais de 30 cidades. Ainda de acordo com ele, os envolvidos nessa missão nunca imaginavam que um dia a moto Romaria chegaria a essa proporção. A gente chega até a emocionar, porque, como eu te falei, a gente fazendo a coisa bem feita, você fazendo a coisa com amor, fazendo a coisa bem feita, o pessoal vê isso, a responsabilidade que a gente tem, porque, de uma certa forma, você tem a responsabilidade de conduzir as pessoas. Então, esperava sim o crescimento, mas está sendo rápido demais, está a nível nacional, graças a Deus. Nossa senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.